Hoje vocês vão conhecer o primeiro contratipo do Jubilation 40 de Amoage Nacional, o Jubile Ladavivan Cosméticos, perfume com estrutura árabe de fato, resinas, âmbars, madeiras, perfume diferenciado, intenso, marcante, com uma nota de útil. Então, sem mais enrolação, bora conhecer o Jubile Ladavivan Cosméticos. Sejam bem-vindos ao canal Satifrags, sejam bem-vindos a mais uma resenha da Vivam Cosméticos, lá da linha Inspire, não deixe de se inscrever, dá o joinha, importante para a gente crescer, nosso clube de membros está ativo, fique à vontade quando puder. Hoje vamos falar da linha Inspire da Vivam Cosméticos, em especial um lançamento lá da casa, o Jubi XL. Já fiz confusão aqui, contra o tipo do Jubilation 40 de Amoage, fragrância de nicho, fragrância exclusiva, perfume intenso, marcante, resinoso, incensado, há várias notinhas aqui, bem exclusivas no perfume de Amoage e também no perfume Ladavivan. E lembrando que aqui também está concentrado a 40%, será que virou bom? Vocês vão conferir agora. Então, está aqui na minha mão, Jubili Ladavivan Cosméticos, aqui na concentração de 40%, um frasco de 50ml, contra o tipo do Jubilation 40 de Amoage. Tenho que contar para vocês uma particularidade, antes de avaliar esse perfume e trazer a resenha para vocês. Me apaixonei com o Jubilation 40 de Amoage, e eu estou maravilhado com a fragrância, estou desesperado para trazer o perfume para a coleção. Essa seria a frase mais bem colocada. Já deixaram em consideração, tanto o Jubilation 40, quanto o Jubili Ladavivan Cosméticos, não são fragrâncias feitas para agradar e arrancar elogios. São estruturas de nicho, perfumes exclusivos, para enaltecer o olfato. Então, teste sempre por decante, ambas as fragrâncias. Lá na Viván Cosméticos, agora na linha Inspire, também tem uns travelzinhos, os decantes, para você não dar o famoso blind. Aqui é resenha com ressalvas, viu gente? Não tirem, eu como base, pois o narizinho aqui está meio bagunçado e goza de coisas muito loucas. E não foi diferente com o perfume da Viván e também com o Jubilation 40 de Amoage. Já vou borrifar na mão, passar minhas impressões e contar tudo que o Jubili entrega na sua evolução. Na saída, ele vai ter um aspecto azedinho. No perfume da Viván Cosméticos, eu sinto aqui a notinha de laranja com groselha preta já bem destacada. Só que logo uma base já vem saltando. Aqui é muito intenso a nota de Pachouli e também de Ud. O Ud aqui vai ter um aspecto mais essumaçado, mais coreáceo, mais smoke, que é a fragrância lá de Amoage. Ele vai ter um aspecto um pouco mais denso. O perfume aqui não vai trazer aquela faceta que a gente sente aqui de mirra, resinas, e também aquela notinha de Opoponax bem balsâmica, que está na fragrância lá da Amoage. Aqui já vai trazer uma estrutura mais densa e mais pesada de início. Por essa fragrância estar concentrada a 40%, ela está demorando mais a evoluir. Aí já vai ficar aquela dúvida. O Jubilation também é estruturado a 40%, só que lá tem o dedo do perfumista, matérias-primas exclusivas, e ele sabe manusear a evolução certa das notas. Aqui demora um pouquinho para evoluir, em torno de 40 a 50 minutos, para ele começar a trazer os aspectos do Jubilation 40 de Amoage. Nesses 40 minutos iniciais, ele vai ter um aspecto mais amadeirado, mais incensado, e um pouquinho mais obscuro que o perfume da Amoage. Já a fragrância da Amoage, ela vai trazer um aspecto mais frutado, você vai sentir um leve toque fenólico, é muito doido ter essa percepção com o perfume lá de Amoage. Isso não vem mais da nota de mortelo, pois ela não existe mais no perfume. Você vai sentir uma característica mais resinoide, lá da no mirra, Opoponax, o perfume se torna balsâmico, diferente, vai trazer um certo frescor aqui, pois o incenso que está nessa fragrância é puxado mais para um franksense, uma parte mais fresca, por isso muita gente está falando que é uma fragrância até assinatura, devido a um pouco mais de versatilidade que trouxe nessa vibe agora do Jubi 40. Já o perfume da Vivant, como eu disse antes, é um pouquinho mais pesado, então não use de assinatura, é um perfume mais para a noite, perfume mais amadeiradão, mais intenso, e também traz toques balsâmicos. Agora que caracterizamos ambas as fragrâncias, vou falar para você onde usar o Jubi lá da Vivant Cosmético. Procura uma fragrância exclusiva, uma fragrância para você sair ali numa cidade histórica, principalmente para inverno, perfume dark, que vai trazer um aspecto um pouquinho misterioso, diferente, esse é o tipo de fragrância que você vai amar. Vai ter toques frutados, frescos também, mas preza mais para o lado amadeirado, muito cedro, oud, é um perfume mais denso, com mais profundidade, e é para aqueles amantes dos perfumes de madeira, vão gostar muito do Jubi, que também vai ter uns toques resinosos, juntamente aqui com a composição da fragrância, só que eles vão se destacar um pouco mais depois ali dos 40 minutos, como eu listei anteriormente. Agora, vamos falar de longevidade. Aqui não faz feio, é um perfume que fixa e projeta demais. Na minha pele, foi em torno ali de 10 para 12 horas de fixação, e projetou ali moderado para alto, 2 horas, 2 horas e meia. E dá uma sensação de perfumação muito longevo. Aqui vai ter um aspecto, devido ao rude, essas notas resinosas, até um pouco mais coreáceo, mais denso, e é um perfume que vai te deixar uma hora perfumado por muito tempo, pois o aspecto aqui é muito pesado, é um perfume mais intenso, com composição mais concentrada, então ele vai prezar um pouquinho mais por fixação que projeção. Ele vai projetar legal, mas não tem aquele raio bombástico de silagem muito alto. À medida que as pessoas se aproximam, vão sentir o cheiro até mesmo depois dessa parte de deixar rastro, viu? É um perfume diferenciado, intenso, e a Vivant Cosmético é o primeiro que traz na concentração de 40% para inovar a linha e trazer as características, tentando reproduzir o Jubilation 40 de Amoarty. Agora, vocês querem saber aquela parte interessante do canal, sempre a gente traz aqui a similaridade. Se eu fosse traçar aqui uma questão de similaridade, principalmente considerando essas minutos iniciais, agora vamos falar de similaridade. Olha, desconsiderando essa parte inicial, que eu também vou tirar uns pontinhos aqui de similaridade, pois a gente tem que considerar o perfume desde a abertura, apesar de trazer uma vibe cítica, dissarrida, levemente azedinha, reproduzindo essas notas que estão aqui, trazendo esse toque levemente fenólico, só que buscando um lado mais amadeirado, descaracterizando saída, eu diria que, já na evolução, fazendo uma média aqui, é um perfume de 75% de similaridade com o Jubi 40. Faz uma ótima menção ao perfume, só que tem alguns aspectos ali que não ficaram tão similares. Mas isso aqui não desabona o perfume, pois tem bastante qualidade, performance, traz também as nuances de um perfume árabe, de fato com estrutura bem diferenciada, bem tensa, bem marcante e bem amadeirada. Na pegada do Jubilation de Amoard, é um perfume super interessante, inspirado nessa fragrância excepcional. Como a gente fala sempre, que era a experiência completa, vai ter que ser no perfume de nicho. Só que preparem o bolso, que é um perfume de mais de 3 mil reais no Fra CML. É um absurdo, pois é uma fragrância extremamente exclusiva. E lá na Vivam Cosméticos, pelo custo e benefício, ele está lá com uma bagateira ali, se eu não me engano, menos de 100 reais. E ainda vou deixar aqui um cupom de desconto, lá da Vivam, para vocês desfrutarem do Jubile, e ter uma experiência, lá do Jubilation de Amoage. Principalmente você que quer futuramente, adquirir um frasco do Jubile de 40, ou se aventurar nessa perfumaria tão exclusiva. Deixe aqui nos comentários, se você já conhece o Jubile 40, ou até mesmo o Jubile, lá da Vivam Cosméticos. Fale para mim, qual foi sua experiência. Se foi diferente da minha, pode ter mudanças de experiência, pois depende muito de olfato e pele, tá bom? Pode ser que sua experiência seja um pouco mais próxima, então deixe seu relato aqui, que é importantíssimo, para a gente saber o que você achou do Jubile, ou qualquer lançamento que veio, recentemente, da Vivam Cosméticos. Em breve eu vou trazer os demais, que ficaram maravilhosos também, e vocês vão desfrutar das maravilhas, lá da linha Inspiring. Quero agradecer a vocês sempre, os likes, os compartilhamentos, e os comentários. Não esqueça de se inscrever, muita gente vem no canal, vê o vídeo várias vezes, e esquece de colocar no botão inscreva-se. Vou puxar a orelha de vocês, para não esquecer mais, tá bom? Um abraço para vocês, até um próximo vídeo perfumado, e uma resenha lá da Vivam Cosméticos. e uma resenha lá da Vivam Cosméticos.